Vambora gente, hoje é dia de agradar os otaku aí do chat que é composto por 95% do efetivo aí no chat Hoje é live pra vocês, olha o que eu não faço pra vocês né Torenka Hoje vamos jogar aqui o Jujutsu no Kaizen Korset Clash, jogo do Jujutsu, animezinha aí que fez um sucessinho né, até parece Aparentemente fez um certo sucessinho, ai ai, é um jogo especial, um jogo especial que saiu Bom, galera, é um jogo que já faz tempo, a gente tá acompanhando né, todos os trailers aí que foi saindo Acompanhamos ao vivo, hoje finalmente vamos jogar e tem cooperativo online, olha aí o Jujutsu Bora, tem um versus, o lobby online é um jogo de luta, basicamente, tipo o Naruto Cara, essa música mano Cara, essa música é do anime lá, vai dar um puta Não, pera, meu Deus, tá em gringo Socorro, mano Nossa senhora Mas ó, o jogo tá legendado em português né, a Nanko Bandai aí tem mandado muito né, cara, legendando basicamente tudo Melhorou né É só a versão instrumental? É porque tava a voz, mas era a voz do menu né Cara, esse aqui definitivamente é um dos menus que eu já vi Ai, que ruimzinho Ó, mas bora lá então gente Eu vou no modo história, né, porque Sei lá, vamos ver né, o que eu acho que é o que é interessante aqui Mas vamos lá Baseado em Jujutsu no caso de GIG Nossa, não dá nem tempo de ler Alguém aí assistiu o anime? Eu assisti Mas aí eu não lembro de nada, eu sei que isso é da primeira temporada né Lá pro final já né, eu acho Da metade pro final Ah não, pera Ah, sei lá Nossa, se a socorro Bangara aqui, véi É a primeira vez que ele desperta o Sukuna lá, o imposto Ó o Kakashi, véi Vou fazer você esperar aí o de o que foi Reprodução automática, porra Ah não, não é a primeira vez não 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 Eu acho que a música tá muito alta Parece que o modo história vai ser bem simples né Ai 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 Mas isso aí me lembra a época que quase todos os jogos de anime era tipo isso né Triste Eu acho que eu tomo bastante a música porque nosso tá muito alta né Deixa eu comentar as vozes Quarenta por cento aqui, acho que assim tá bom Tá Beleza vamos ver lá Tô vendo ali falar vai voltar e aí toda aplicação ficou tipo confirmando que aplicou a parada até perdi muita coisa nada acabou de começar tem nem cinco minutos e você pode avançar com ele um avanço conforme avançar com o medidor de avanço mas eles recupera enquanto você está no chão ao pular durante o avanço você pula mais alto eu agradecer a Bandai Namco tem enviado o jogo acho que sim né obrigado tamo junto acabei de acordar gente calma vamos ver aqui você pode pular perto novamente para executar o pulo eu fiquei bem surpreso quando eu vi um e-mail lá achei que não ia receber esse jogo mas queria testar queria testar bom vamos lá ver o game play né galera que eu acho que é o que vai importar no final das contas E aí 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 um ataque com quadrado você também pode atacar triângulo bolinha ao mesmo tempo para realizar um ataque diferente conta a batalha seus lotes vão na direção do inimigo você está mirando se estiver enfrentando vários oponentes Você pode trocar de alvo o E aí E aí E aí E aí E aí sei não em ai 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 ele tem um peito com energia amoffara Quero ver os especiais Você precisa de uma maldição Para exorcizar outra E aí que você usa Feitiço de energia amaldiçoada Essa é a forma mais simples De causar dano ao inimigo R1 e R2 soltam feitiços diferentes E você precisa preencher o medidor de energia amaldiçoada Para usar O medidor se recupera automaticamente Inclusive durante o consumo Leve seu nível de energia para 2 Ah, dando porrada ali A gente vai enchendo, né? Táxica aumenta sua energia amaldiçoada São chamados de feitiços de extração Atinge os inimigos com esses feitiços Para preencher os níveis do seu medidor de energia amaldiçoada Assim, fortalecendo seus feitiços de energia amaldiçoada Permitindo que você cause mais dano Cara, tem muita maldição, né? Do Marabá Ok Vai te enquadrar repetidamente Para desferir feitiços De combinação Que misturam feitiços de extração E de energia de amaldiçoada Cara, eu tô ficando confuso Tá parecendo a... A segunda temporada do anime, cara Onde eu só ficava, mano Entendi nada, mas beleza Parece forte Tá ligado? Tipo um negócio assim, velho É, a maldição que amaldiçoou O amaldiçoado Para derrotar o... 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 O amaldiçoado Não A maldição Para derrotar a maldição Mas que precisa de maldição Para carregar a maldição Para usar a maldição No amaldiçoado Alguma coisa assim, velho Ih, rapaz E aí, rapaz Os L2 para se defender Ataque os inimigos Todo dano sofrido É anulado Durante a defesa Mesmo assim Recebe vários ataques Receber vários ataques Pode usar Uma quebra de defesa Tome cuidado Por isso... Pois isso Deixe sua guarda aberta Se você defender Enquanto o inimigo Chaco Cresce Acertar um golpe Você executará Uma defesa perfeita E poderá contra-atacar Aí sim Bom, resumindo, né Bate, bate, bate Acumula energia Amato Suado E taca magia Oh, meu Deus Ai Calma aí, mano Kakashi tá brabo Ah, o que seria O contra-ataque? Olha Esquiva Vai, meu filho Tem a noite toda, não Tem que jogar novelinha Ah, é Guido Obrigado, Felizubi Tamo junto, velho Primeira impressão Vendo Parece um Storm De Jujutsu O que não seria ruim, né Eu queria que o Dragon Ball lá Que foi feito Pela Cyber Connect Cara, hoje eu vou pegar Um alta cobertinha aqui, velho Aquele Kakaroto Eu gostei muito dele Mas, pô Eu queria que o Gameplay fosse Bem parecido mesmo Com o do Do Naruto, velho Ninja Storm Ah, é Atinga inimigos Com feitiço de extração Para aumentar Sua energia amaldiçoada Use feitiço De energia amaldiçoada Para reduzir a vida Dos inimigos E os derrotar Derrote os inimigos E reduz o medidor De equipe adversária Então, é bater Quadrado Triângulo Depois usar R1 Né Basicamente É, por que não Halt Ficou fraco Ô, daquizinho Foi fora Que episódio Tá, só perde barrinha Com os ataques Amaldiçoados Então é isso Minha mãe Para e desce Eita Uou Oh, meu pai Como que eu ia pra cima Não? Ah, tá Lembrei Pimba Pimba Será que dá pra defender isso? Dá Droga Tirou bem na hora Parece que esse último chute nem pega Mas pega Mas aquela barrinha azul ali Ah, tá O que carrega Até onde a gente carregou Aquela barrinha azul Previamente ali Mano, ele não deixa eu acertar Meu ataque amaldiçoado Opa, encheu tudo O que que eu faço? Não faz zucar o armiri aqui, velho Mas que puto Ah lá, eu vou bater com o bagulho amaldiçoado E ele já me pimba, velho É, quer que tá fazendo no meio do combo? Hum, deu não Pega, velho Ah, esse era diferente O R2 é diferente O ataque Amaldiçoado Não faz no meio do combo O ataque, velho Podia combar o negócio Tipo, eu tô fazendo isso aqui Eu quero fazer o do R1 R2 Não faz, velho Porcaria Não deixa eu acertar É um desgraçado Eu quero acertar, mano Pelo menos um Acho que vou tentar no contra-ataque Então, velho Vem aqui, vem Vem tranquilo, vai Aê, toma Ai, ai No counter deu pra acertar Nossa, que coisa horrorosa Relaxa 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai a história do anime Jujutsu Kaisen no modo história. Registro das partidas, grafos de relacionamento. Pressione missões para jogar a história em ordem cronológica. Algumas missões tem condições de vitória especiais ou ondas. Confira os detalhes da missão com quadrado. Ok. Mas algo me diz que não era essa a ordem da bagaça. Sei lá. Mas, ó. Mas tá aí, ó. Tá aí, tá aí. Tem isso aí, ó. Ah, é. Caraca, faz tempo que eu não jogo um jogo de anime nem só pegar, né? Me lembra um pouco os Cavaleiros do Zodíaco mais antigos aí. Os de PS3, né? Porque a Q de PS2 lá era foda pra caramba, né? Ó, o Yomens Kuna Maldição e se une quando o selo de um objeto amaldiçado é desfeito para impedir o citador e faz o impensável. Aí tem umas condições aí. Bora ver, bora ver. Então, eu sei lá a ordem da bagaça. Mas, enfim. Vambora? Aí dá pra fazer co-op, né? Essas paradas aqui, velho. Que doido, né? Episódio 1. Tem que apertar alguma coisa? Junho de 2018. Colégio Daisan Sugisawa. Sendai. Prefeitura de Miyagi. É, nem voz mais tem. Nem dublagem tem mais. Caralho. E o ditador engoliu um objeto amaldiçoado. O dedo de Yomens Kuna. Encarnando-o pelos regulamentos do Jujutsu. Ele deve morrer. Ih, rapaz. Ei, Hachimishima, DMD. Não, o Romeu tem morrendo. Alguns dias antes da execução secreta ser decidida, Megumi Fushiguro, estudante da escola Jujutsu, foi ao colégio de Itadori pegar um objeto amaldiçoado de nível especial. O dedo de Sukuna. Cara, engoliu o dedo mesmo, né? E o ditadori, um não feiticeiro suspeito, destaca o objeto amaldiçoado de nível especial. Ó, encontrou o Fushiguro. O Fushiguro descobriu que os estudantes do colégio Daisan Sugisawa planejavam abrir o selo do objeto amaldiçoado naquela noite. Então, entrou em cena. É, parece ser o início mesmo, né? Quando o Fushiguro chegou, o selo já havia sido aberto, e uma maldição estava tentando absorver o objeto amaldiçoado. E o ditadori chegou e conseguiu recuperar o objeto amaldiçoado. No entanto, os ataques das maldições feriram o Megun e o Fushiguro. E o ditadori decidiu enfrentar a maldição. Os caras podiam ter contratado pelo menos um locutor, né? Do anime, por exemplo. Rapaz, peraí, velho. Peraí, velho. Oxi. Caralho, cai do prédio. Tem um monte de informação na tela aqui, calma aí. Ah, tem um... com chute aqui da hora, que não mostrou no tutorial, velho. Ataque conjunto? É, mas não tem ninguém, né, pra ficar aqui com a gente. Desce aqui, corno. Ué, o bicho tava ficando pulando ali, mas que porcaria, velho. É um verbo mesmo. Ah, esse golpe aqui é legal, pô. Nossa, ele demora tanto pra fazer isso. Eu achei ruim que a esquiva meio que você tem que segurar a defesa e depois apertar o negócio. Demora? Ó, vou segurar a defesa. É, não consigo. Nossa, eu tô morrendo, velho. Peraí, gente. Não consigo fazer esse ataque, velho, nem ferrando. Nossa, esse ataque ele pega longe mesmo, né? Olha lá. Calma aí, gente. Tem que concentrar aqui. Não! Tá, fiquei tentando fazer alguma coisa ali, não vi minha vida, velho. Perdi, tá ligado? Tá, vamos derrotar essa bagaça, depois vai ver no resto. Ué. Voltou o life da onde ele tava já? Vocês colocaram aí esse dedo na boca, gente? Ai, ai, ai. Olha o encosto aí, gente. Acho que eu tô com o encosto. Meu pescoço tá doente. Ah, já, eu acho que o incoço tem que sentir a luz. Ah! É uma época boa. A mulher e a criança estão como o Uj. É maravilhoso! É um grande peito! O que você está fazendo com a pessoa? Kaisem. Você... por que você está fazendo? Não, eu sou o meu corpo. Não, não, não! Você não é ninguém. Hã? Eu sou o meu corpo, Itadori Yuji. Eu sou o meu corpo e... Eu vou pagar! Você ainda fica indo pra lá e pra cá, tá? Ai, ai, ai. Aí é foda. Pera aí, gente. Dedo do Sukuna! Vamos ver onde eu vou enfiar esse dedo. Feiticeiro do Satoru Gojo. Instruiu o Itadori a trocar com o Sukuna para confirmar sua encarnação. Uma batalha feroz se inicia. Bora. Tá, vambora então, gente. Acho que sim. Tudo certo aí no YouTube, tá, hein? Opa! Execução secreta. Que nem a live secreta. Satoru Gojo. Chega ao colégio Daisan Sugisawa. Sugisawa ao saber que Itadori comeu o dedo. Eu tento descobrir se a alma de Ryomen Sukuna está vivendo com a alma de Itadori dentro do corpo. Ele conclui que o rei das maldições de Ryomen Sukuna, maldição de nível especial, foi encarnado. Esso... 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 Um... Tá valendo a pena comprar? Sei lá, mano. Comecei agora. Tem que ser bastante fã, né? Ah, eu que vou controlar ele. Ah, pô. Aí top. Tá bom ver os golpes, né? Nossa, quanta informação, meu Deus. O gameplay parece legal, velho, tá ligado? Você ir num versus online, como vai ser, que é a proposta do jogo, afinal, né, ser um jogo de luta. Talvez assim, pra você, Otaku Fijido, que tem irmão Otaku Fijido, primo Otaku Fijido, amigo Otaku Fijido que vai em casa, talvez seja uma boa, né? Pra deixar jogando na sala, sabe? Faz falta esse tipo de jogo, né? Só pra ficar brincando ali, tá ligado? No meio da sala, com a galera, eles Otaku Fijido. Ih, rapaz, nem deu pra testar direito. Por que que eles não colocam a cena do anime, então? Acho que eles devem ter um orçamento, sei lá, de 3 bentôs, velho. Acho que pagaram eles com 3 bentôs e... 2 oligiri. Ai, ai. Ninguém faz mais isso, não, Sinks? Pior que faz, mano. O tanto de gente que pergunta, ah, esse jogo dá pra jogar local, não sei o que... Eu também achava que não. Que não existia mais isso, tá ligado? Mas amanhã meu primo tá vindo aí pra jogar Tekken na sala, tá ligado? Então ainda existem essas paradas, assim. Tem muita gente que, quando descobre lá que o jogo tem um copizinho local, fica até feliz, tá ligado? E acho que é aí que é onde a Nintendo brilha, né? Que nem quando eu, de vez em nunca, vou lá em algum chuaço da família. O que que tem lá na sala, lá, pra galera ficar jogando? Switch, tá ligado? O que que tem lá na sala, tá ligado? O que tem lá na sala, tá ligado? O que tem lá na sala? Não, a sala por lá, né? O que tem lá na sala. O que tem lá na sala, tá ligado? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem? Devejar de se um nozinho... O que tem lá na sala, tá ligado... As jaguentei se alguém que se era o Chukura, ela vai poder vir a tomar um... O que tem lá na sala? Ikan na sala, tá ligado? Eu acho que ele ainda não era... E como eu volto? Se eu fosse um jeito que eu não vou fazer isso Se você não esqueça disso, se ele for o tamanho do juiz Mas eu não me quero morrer Como eu quero de mim? Meus despedidos Portanto, eu sou oárvamente Você é um homem E? Não se esqueça de conferir o gráfico periodicamente. Você também pode ir ao gráfico de relacionamento com o triângulo. Cara. Como assim gráfico de relacionamento? Eu acho que você pode ir ao gráfico de relacionamento com o triângulo. Ok. Ah, ali eles estão entre hostil, hostil, confiável. Ah, é lá se eu entendi. Nossa, uma setinha pra gente mexer como se fosse um mouse aqui, cara. Negócio confuso, cara. Não sei se eu entendi, não. Mas vamos ver, né? Conforme a gente for abrindo outros aí, talvez a gente entenda mais pra frente. Ó, vamos partir pro último... O último pedido aqui, velho. Deixa eu só voltar aqui. Vamos terminar isso aqui, vai terminar o capítulo 1? Vamos lá. Vamos pro próximo, então, gente. Deixa eu sair da frente aqui, né? Das legendas. Vamos lá. Eu vou explicar o que é o que você fez. E aí Você está forte, então você ajuda a alguém. Você não vai morrer. Você não vai morrer? Você não vai morrer? Mas você não vai morrer. Não, não. É isso aí. Não, não. E... Você decidiu? Você tem um crime de maldito? Tem um pouco de problema. É um caso bastante especial, mas... Se você quiser ver se você tem um pouco de descanso. Se você quiser que você tenha tudo, se você quiser que você se descanse, você pode ter um pouco de descanso. Claro. Claro. Aquele dedo ainda tem? Não? Se você olhar e ver se... É muito ruim. Bem... A primeira vez. A primeira vez. O que vai acontecer? O que é isso? Então, você pode fazer isso aí? Não, não... Por que eu sou um morto? Mas... Eu não vou deixar o que não... Eu não vou deixar... Eu não vou deixar tudo... Eu não vou deixar tudo... Eu não vou deixar tudo... Eu não vou deixar... Ah, teme no Shinizama, já está decidido. É bom, né? Como você não gosta, eu acho que vai ser divertido. Será que tem a ver, cara, de eu estar fazendo junto no YouTube? Da outra forma que eu testei, não caiu de uma vez. Eu não sei se está relacionado agora. Mas qualquer coisa tem o YouTube aí. Não sei se caiu lá, velho. Estranho. Mas bem-vindos de volta. Tamo junto. Aqui foi só a Seninha. Tá, vamos partir para a próxima. Seninha sim, daquele jeitão, né? Vou sair de novo da frente, né? Porque a legenda não decide onde fica. E aí 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 Obrigado por assistir! 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 Um... Obrigado por assistir! 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 Você está tudo bem? O que é isso? Você pode comandar os personagens aliados durante a batalha usando a delírio... Normal executa uma série de ações equilibradas, tem agressivo, cooperativo e cauteloso. Podiam pegar o próprio anime nessas paradas. Cara, eu não entendo também, né? Será que tem algum problema com, sei lá, licenciar, parada, é muito mais caro? Sei lá, velho. Mas, cara, isso aqui é jogo para fazer dinheiro, velho. É como a Nanko Bandai lá, Bandai Nanko. Acho que ela faz caixa para poder investir em outras paradas, velho. Cara, na moral, velho. Comprar e atacar. Comprar. Cadê? Tem um ataque conjunto. Olha lá. Nossa, velho. Olha a câmera, velho. Mil, abre. Apenas a minha. Não tem um ataque conjunto. Execute o feitiço de ataque conjunto, não pode ser defendido, os inimigos atingidos entrarão em um estado de tontura especial, se um aliado atingir um inimigo com um feitiço de combinação ou extração, nesse time vocês ativarão o ataque conjunto, o ataque conjunto aumenta o nível de energia amaldiçada dos dois, permitindo que causem dano altíssimo E aí, ainda não fiz, fez o bagulho, mas que deslaça, velho, nossa a câmera não tá me ajudando, ai não pega velho, por que? Nossa, ai ó, tem uma animaçãozinha, gastaram tudo nessas animaçõezinhas ai Ai ai, quando seu nível de energia amaldiçada está no máximo, ah L2, R2, você pode usar movimentos despertados, tipo um L2, R2 Ele varia de ataques poderosos a expansão, a expansões de domínio, cada personagem tem um movimento diferente Ó, tenta encontrar uma lógica pra esse jogo, esse modo história aqui é só, né, qualquer coisa, que nem vários jogos de luta, tá ligado? Que a ideia é, é um jogo de luta, é tipo o Naruto, tá ligado? Mas porra, é, não tem como né, gente Até os de Play 2 já tinham um modo história mais legal, né É que teve uma enxurrada de jogos assim no PS3, cara, eu achei que não ia ver mais esse tipo de modo história, né, de qualquer jeito aí, com PNG, tá ligado? Não é, não, não tem como não, velho, não tem como não Olha isso, cara, esse negócio é horroroso, velho E mais que não seja o foco, cara, né Olha isso, cara, que coisa, eu fui ativar o especial, ela caiu, atravessou o treco Nossa, como que ela subiu desse jeito, meu Deus Vou tebrar a espelhada aqui, facilitar minha vida Para quieto, demônio Ah, gastaram tudo aí, ó Bom, pelo menos dá pra eu fazer o vídeo, né, com todos os especiais aí Pra ver se farmam uma zilzinha Que coisa merda, mano Nossa Definitivamente é um dos jogos já feitos, gente E esse de novo, né Cara, como que só tirar esse, velho Na moral, como que faz pra tirar uma nota menor que essa, velho Impossível, parece, tá ligado Quanto tá esse jogo, gente? Se ele for menos 100 reais, acho que tá bom, ó Trezentos Trezentos Rezentos O que é isso? Cara, não quero nem mais ler isso aí, velho. Não é a pena. Ó, gastar minha voz pra novelinha. E um morreu, ó lá, os bait, ó os bait. Cara, acho que eu vou até o fim desse capítulo aqui, cara, mas eu vou triste, tá? Mano, só esse, cara, eu não fiz nada. Ah, não, teve um A. O que eu fiz de tão errado pra ter um A? Cara, que coisa ridícula, velho. Sério que tá 300 pila isso aqui, mano. Pior que, cara, essas coisas dão dinheiro ainda, né? Isso aqui, puta que pariu, velho. Como? Não é possível, mano. Galera, tem que ser muito fã, né, da parada, né? Aqui, olha. Olha. Acho que vai vender mais do que o Prince of Persia lá, coitado, né? Vendeu 300 mil cópias só, velho. Pior que o jogo é bom, tá ligado? Na Steam tá 230? Caro ainda. Cara, acho que foi feito com três estagiários e A, né? Esse jogo aqui, velho. Sei lá, até. Ela é pra pegar experiência, velho. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá nem falar das versões dele aqui, hein? Que é o maluco, já pensou ser maluco? Nesse ponto. Vamos pra Deluxe. Não tem que voltar para trás, né? Não tem que voltar para trás, não tem que voltar para trás. Não tem que voltar para trás. Okazaki Tadashi, ele não tem que voltar para trás. Ele não tem que voltar para trás, não tem que voltar para trás. Não tem que voltar para trás. Não tem que voltar para trás. O que é isso? O que é isso? E eu quero que você seja capaz de descanso. Se você for sair, eu vou fazer tudo. Se for sair, não seja possível. Se for sair, eu vou te dar uma vez. E... É isso aí. Não. Viguro. Pelo menos. Agora... Meu rapaz, essa vez que eu vou tomar pau então aqui, no jogo. Espírito amaldiçado de nível especial. Cadê? Quanto já enchei? Eu quero ver o especial do Tadori, velho. Ai, ai. Cadê? Tinha aquele golpezinho, né, do chutinho aqui. Cadê? Vamos ver se eu consigo acertar nele. Me pega, tá ligado? Ai, ai. Quer saber como solta o M&I aqui, velho, no meio dos combos do bicho. Eu vou tentar atacar o especialzão lá. Cara, o foda é quando a gente fica embaixo, né, mó ruim. Oxe, acabou, tá ligado. Ia tentar o especial... Nossa, que seco! Que seco! Tá, ainda tem... Tem ceninha. Nossa, cara. É muito, nossa. Definitivamente um dos jogos já feitos, velho. Cara, nem mostrou a notinha, mas foi a nota A. Cara, que horror, velho. Que horror, velho. Esse gráfico de relacionamento faz sentido alguma coisa aqui? Cara, tem que ser muito fã mesmo, né, pra comprar uma bagaça dessa. Rapaz. Não entendi porra nenhuma desse gráfico de relacionamento, velho. Sério, velho. Ah, esse jogo é a guate de jogo de luta, cara. Top. Ah, dá pra escolher aqui o... Com quem que eu vou? Eu vou com o Fushiguro, né, que aí não foi ainda. Bom, deixa eu sair aqui de novo, né. João Pisa talvez compraria. Cara, comprar um dos Spirit Wars até vai, né, mas todos aí já é loucura. Olha, deixa eu mostrar o lado deles agora, né. Olha, deixa eu mostrar o lado deles agora, né. A melhor parte do jogo é esses ataques em conjunto e o especial lá, né. É que é legalzinho. Ele soca, velho. Tentar o especial, acho que tem que ter mais uma barrinha ali, né. Nossa senhora, velho. Não pega, velho. Olha isso. Eu não sei quando eu falo essa oportunidade, eu tenho que apertar pra baixo o triângulo, ou o quadrado também. Ó, eu consegui iniciar o ataque conjunto aqui, né. Se ela vai comigo. Não, por favor, não mata ele não. Tentar o especial. Quero se tentar o especial... Ah, mas tem que juntar ali, ó. Não é só a barrinha azul, normal, né. e aí e aí e aí eu acho que quando terminar o tutorial deve melhorar acho que o modo história ele é todo um tutorialzão que tipo modo história é só tá aí né mas acho que a ideia deles é o jogo online mesmo mas sei lá se o gameplay se sustenta talvez sim talvez não o não a いる 苦手なんすけど イカッタラ このままだしそう É, essa batalha aqui a gente já... O que é que a gente acabou fazendo já, né? Não, né? Porque não tem notinha. Deixa eu ver. É, que aí ele acaba transformando depois de tomar um pau. O que é? Você quer morrer? O que é? 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não Eu queria trocar os personagens? Cadê? Nossa, tem que escolher o personagem por aqui. Pegar a Mark. Não faz sentido isso, mano. Que porcaria, tá ligado? Nossa senhora, velho. Sério, velho. Isso é ridículo, mano. Porque no modo online dá pra escolher melhor que isso, cara. Tá, aqui é onde você poderia jogar com um amigo, hein? Já sei o que tipo de vídeo vou fazer desse jogo. Ainda dá pra aproveitar, velho. Olha, essas intros deles aí, tá ligado? É bem legal as intros, vai. Ah, escolher um mapa merda, mano. Com níveis, velho. Olha isso, cara. Por que você não pular essa merda aqui? Por que ele pulou tão alto lá, velho? Ai, caralho, velho. Olha isso. Como que era, velho? Vou quebrar tudo. Não dá? Eu não vou participar da treta. Eu não pulo, velho. Ae, consegui. Ai, já chego tomando ataque em conjunto, tá? Foda-se. Ah, esse aqui é offline. Esse aqui não é online. Se fosse online, pô, coitado de quem tivesse comigo. Ah, a máquina parece legal o gameplay dela, ó. Dá uma guninha que não bate nos caras no chão, tá ligado? Nossa, caiu toda dura em cima da máquina aqui de recrita, né? Que porra essa, né? Eu acho que os caras gastaram todo o dinheiro nessas animações de ataque em grupos, especialistas, tá ligado? Oh, saco! Kusaki, Kusaki, vai ser boa, né? Talvez. Ué, combina legal, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu só fico no vácuo, tá ligado? A gente vai lá. Um, porra. Um, porra, o seu ataque tá ligado? Ahn, o seu lado, o seu lado está ligado. Ahn, o seu lado, o seu lado. Oh, meu Deus. Quero tentar o especial aqui. Cadê o demônio, velho? Desce aqui. Cara, vou no outro lado tentar pegar de surpresa. Ah, vou cair. Não pegou, cara. Meu Deus. Meu Deus. Não pegou de novo. Foi a batida. Eu queria dar o especial, velho, pra vir. Mas agora tem que carregar tudo de novo. Isso dá agonia essas câmeras pra cima aqui, velho. Muito ruim. Nossa, bagunça, velho. Ah, pelo menos fizemos aqui o conjunto, ó. É, todo o orçamento foi aqui, gente. Não tem como não. Olha, finaliza a mind do trouxa. Eita porra. Calma aí, mano. Eu tô sozinho. Cudeu, eu tô sozinho. Que porra é essa? Pega um troféuzinho. Cara, não tem como tirar esse negócio do lado aqui, não. Acho que deve ter, né? Vendo nas configurações lá depois, é. Ah, não tem como um parryzinho. Que porra é essa? Ah, não tem como parryzinho. Que porra é essa? Quero saber, aproveitar quando o amigo inicia a parada do ataque conjunto. Não pegou, velho. Que triste. Não sei quem tá ganhando e quem tá perdendo, velho. Ah, tá ali em cima a parada. Ai, mano, quando eu tento fazer, alguém me bate. Que ódio. Acabando o tempo. Ah, acabou. Ai, ai. Bom. Perdi até pra máquina aqui, tentando dar especial, velho. Queria ver o especial dela, velho. Ai, ai. Bom, gente. Tá bom, né? Testamos aí o modo história. Modo online. Faz cooperativa aqui que eu acho que não vai dar, né? Vamos ver a loja. Os pontos jujutsu que eu ganhei lá, né? Aumento o dano causar, mas que serve pra online também? Se cargar coisinha? Nossa, legal. Pegar uma pose. A roupinha. E outras coisas que eu não sei pra que serve. Cara. Ai, ai. Gente. Definitivamente é um dos jogos já feitos de anime. Achei, ó. Uma bosta. Mas é isso aí, né? Sei lá. Talvez. Tem algum lugar aí que seja bom. Alguém goste desse, cara. E play de batalha aqui. Senão... A moral, velho. É isso aí. Top. É isso aí, gente. queijo. E aí Obrigado.